Eu gostaria de chamar a atenção de todos para o estoque de empregos que hoje nós temos no país. Nós temos 40 milhões, 454 mil empregos. É o maior estoque de empregos dos últimos 10 anos, quando nós começamos uma política ofensiva de empregabilidade. Portanto, qualquer número que saia sobre variável de criação de vagas de emprego, de geração de empregos, deve ser observado a partir desse estoque. Isso é importante falar para que não prevaleça uma ideia muito pessimista de que nós estamos com uma situação de desemprego. Muito pelo contrário, o dado do IBGE divulgado hoje, junto com os dados do Caged, mostram que a nossa taxa de desemprego do mês de julho é de 5,6 contra 6,0 do mês de junho. Nós temos um crescimento menor das vagas de emprego, da geração de emprego, em razão também do grande estoque, do aumento de estoque que nós tivemos de emprego nos últimos anos. Ministro, falando em perseguição.